O rio está correndo, fluindo e crescendo O rio está correndo, de volta pro mar Mãe, terra me leva, sempre criança Mãe, terra me leva, de volta pro mar 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 E volta, na roda, não precisa contar, virou, harmonia e paz, E volta, na roda, não precisa contar, virou, harmonia e paz, E volta, na roda, não precisa contar, virou, harmonia e paz, E volta, na roda, não precisa contar, virou, harmonia e paz, E volta, na roda, não precisa contar, virou, harmonia e paz, E aí, 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 aí. Obrigado.